Salve nosso pai, Olorum! Olorum é nosso pai! Salve as sete linhas de Umbanda! Salve! Salve o arco-íris da criação! Salve! O chum rosa do meu coração... Olá, pessoal do Paracepro Umbanda! Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aceara Atende, Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha Mãe e Minha Raiz. Benção, manhã! Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta! Salve, salve, galera! Olha eu aqui falando com vocês sobre mais um Me Fundamenta! E a pergunta dessa vez é boa, né? Quando que eu tenho certeza que devo abrir a minha casa? É! Essa pergunta de uns 10 anos pra cá ficou muito corriqueira na Umbanda, porque as pessoas fazem um curso chamado Sacerdócio de Umbanda ou até mesmo Práticas Sacerdotais, Formação Sacerdotal, que diversos dirigentes espirituais, inclusive eu, ministro esse curso. Só que esse curso não significa que ao término dele você é um pai de santo, você é uma mãe de santo, você é um sacerdote ou você é uma sacerdotisa. Não, não significa. E para isso depende da sua raiz e depende da doutrina que você segue. Se você quer ser uma pessoa que não tem raiz e que não tem uma história na Umbanda que você nasceu de chocadeira, você vai acabar o curso e vai montar a sua Umbanda e vai fazer do jeito que você achar que deve fazer melhor. Só que esse método está praticamente ligado ao fracasso. Por que o fracasso? Porque você vai abrir a casa porque você quer e não porque é uma missão. E para você abrir a casa tem que ser uma missão sacerdotal. Há quem fala que ser sacerdote não tem nada a ver com o pai de santo e que o pai de santo transcende ao sacerdócio. Para mim é a mesma coisa. E quando você é um sacerdote que estudou, tem muito mais responsabilidade ainda. E se você estudou para ser um sacerdote, mas não quer exercer o sacerdócio, é uma coisa. Mas você não tem direito de usar o título. É a mesma coisa o médico. O médico estudou anos de medicina, só que ele não faz a clínica. Ele não atende pessoas. Ele estudou, só que ele não... Então, ele é um médico formado, mas não é um doutor porque ele não clinica. Ele não faz a parte clínica. Ele pode ter conhecimento teórico da medicina, mas ele não é um médico. Um médico realmente porque ele não faz a parte clínica. Ele só estudou, ele não quer exercer. Ah, mas eu estudei sacerdócio e eu não quero exercer o sacerdócio. Mas eu sou sacerdote. Você é o sacerdote porque você concluiu o curso. Mas não é... Não faz parte do exercício sacerdotal. O exercício sacerdotal, ele transcende. Ao seu eu individual e transcende a sua prática do dia a dia. Por que transcende a prática do dia a dia? Porque você vai ter que aprender a abdicar de muitas coisas do seu dia a dia em pró da coletividade. Você vai ter que abdicar muitas coisas da sua vida pessoal em pró da coletividade. Você vai ter que abdicar da sua vida pessoal em pró de pessoas estranhas. E não são todas as pessoas que estão preparadas para essa situação. Por isso que eu falo que é uma missão. É uma missão porque é difícil a pessoa... A pessoa que exerce o exercício sacerdotal e é um pai de santo. É difícil porque ele é mal compreendido pelos familiares. Os familiares o convidam para ele em situações e muitas vezes ele tem que abdicar desses convites porque ele tem situações com filhos de santo, com a comunidade para serem resolvidas e ele é mal compreendido. Então, é uma missão sim. É uma missão... Ah, sacerdote não tem vida pessoal? Tem, eu tenho minha vida pessoal. Tenho. A minha vida pessoal está em primeiro lugar? Não, a minha vida familiar está em primeiro lugar. A minha família de sangue está em primeiro lugar. Eu sempre vejo primeiro a minha família de sangue. Mas se for para escolher me divertir e tomar conta do terreiro, eu tenho que tomar conta do terreiro. Eu não posso ir me divertir. E a minha família de sangue, minha esposa e meu filho compreendem isso porque eles são também da mesma religião e fazem parte do mesmo terreiro que eu. Mas nem sempre é assim. Então, é realmente uma missão sacerdotal. Então, respondendo a sua pergunta, meu irmão, quando eu sei que devo abrir o meu terreiro? Primeiro, faça parte de uma casa. Receba todas as obrigações na sua casa. E se o seu guia, o guia-chefe da sua coroa, naquele momento falar assim, chegou a hora, vamos abrir, peça orientação para o seu pai de santo. Peça orientação para a sua mãe de santo. Peça orientação para que eles estejam junto com você no momento da abertura. Para ser um pai de santo, não é necessário brigar com o seu pai de santo. Para ser um pai de santo, não é necessário deixar de ser filho de santo. Graças a Deus, eu tenho a minha casa, exerço o exercício sacerdotal, mas graças a Deus, graças a Deus, eu sou filho de santo da minha mãe até hoje, já tenho mais de 15 anos na minha casa, os meus filhos vão pedir a bênção para a minha mãe, a chamam de vó, e nós temos uma estrutura familiar humanista. Não é custando um curso que você vai saber quando que deve abrir. O curso só serve para abrir a sua mente e traçar algumas diretrizes, somente isso. E eu não sou contra esse curso, mesmo porque eu também o ministro. Eu também o ministro. Mas sou contra as pessoas que ministram e que falam. Se você fizer esse curso, você pode abrir terreiro, porque é uma inverdade. Não é verdade isso. A não ser que você queira abrir para a lei da lucratividade. Se você quiser abrir um terreiro para a lei da lucratividade, aí sim, você pode chamar de tudo, menos de umbanda, e abra o seu umband lucro, o seu umband lucro, que ali sim vai ser o seu umband lucro e não é umbanda. Umbanda é prática da caridade e não visa lucro. Respondida mais uma pergunta, está aí, Axé, que Deus abençoe a todos. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder e me ajuda a chegar aos 50 mil inscritos. Em breve teremos a nossa grande live dos 40 mil. Abraço, galera! Beijo no coração! Seja membro do nosso canal e tenha acesso a todos os cursos que estou ministrando lá. E esse vídeo me deu uma grande ideia. Me deu uma grande ideia. É claro que não vai ser como eu pratico as aulas de práticas sacerdotais, o sacerdócio dentro da minha casa, porque envolve diversas práticas e envolve diversas iniciações. Mas eu vou montar um curso de sacerdócio online no clube de membros. Então não perca oportunidade, já comece a estudar teologia, comece a estudar todos os outros fundamentos que tem lá, para que quando eu começar a gravar esses vídeos de sacerdócio online, você já esteja pronto para cursar esse curso. Ali eu devo abordar como abrir um terreiro, por que devo abrir o terreiro, por que, como, como, por que e onde devo abrir o terreiro, como, por que e onde devo abrir o terreiro, como preparar filhos, o desenvolvimento mediúnico. Vou falar sobre tudo isso lá, mas não vai haver iniciações à distância. Já estou avisando. Não vai haver, mas vai haver sim muitas orientações para quem quer cursar esse módulo online que eu estou pensando em montar. Mas não vai ser o mesmo curso que eu dou presencial. Não vai ser, nem tem como ser, porque o curso que eu dou presencial envolve incorporação. Então não tem como ser. Tá aí, deixa o seu like, já seja membro do nosso canal para poder começar a fazer os cursos lá. Tá bom? E vale lembrar que mesmo fazendo o curso, não tem como ser pai de santo. Pai de santo é uma missão sacerdotal. Vou repetir, ser pai de santo é uma missão sacerdotal. É uma missão da espiritualidade para com você. É uma missão que a espiritualidade te deu. Abraço, galera! E aí E aí Obrigada.